Após apanhar, Moranguinho volta para Naldo e anuncia grande novidade. Nos últimos dias Naldo Benny tem chamado a atenção da mídia, ele que é cantor, compositor e dançarino, e um dos nomes bastante conhecido da música brasileira, se envolveu em uma discussão com a sua esposa Ellen Cardoso, a ex-dançarina que é conhecida como Mulher Moranguinho, ela prestou queixa na delegacia contra ele. Ellen foi agredida e no local das agressões, detalhou como tudo aconteceu, a ex-dançarina revelou que em uma discussão do casal, ela foi agredida com pontapés e socos, e que já chegou a ser agredida até com uma garrafa de vidro no banheiro, resultando em uma destruição de todo o box do local. Porém, existe boatos de que os dois estão mais unidos que nunca, e uma grande atitude chamou a atenção do público, segundo uma matéria divulgada no jornal Extra, Moranguinho estaria morando com amigos em São Paulo, mas, de acordo com algumas mensagens publicadas na internet, ele deu a entender, que pode reatar o relacionamento com o companheiro. O site Extra divulgou que Naldo já pode visitar a filha do casal chamada Maria Vitória, de dois anos de idade, Moranguinho explicou que não é hora de os fãs entenderem o que está se passando com o casal, e pensa em uma possível reconciliação com o companheiro. Em frases enigmáticas, Moranguinho deixa quase claro que eles estão juntos novamente, o cantor pediu perdão, e está fazendo tratamento psicológico e frequentando uma igreja evangélica famosa.